E Deus é feliz Onde te dá, tem hora Tempo lá, está na sua parada, reflete O coração contado, acessa o seu lugar Paga a luz, não me vou Nessa vida fica à toa Maquiada ainda, essa noite tá de soa Coração feliz, nessa vida sem Jesus E o zúco de adrenalina, apaga a luz Desce coração, sem espaço, tá bem, não Brisa tempurada, nessa noite de emoção Sai fora de ilustrão Veja só nascer com Jesus do coração Esquecer prazer do pecado e o mundo tão Capa e consiga, não prosseguir na direção Pegue, pegue, sobe o dentro do teu coração Espalhe a bondade perto dos nossos irmãos Acesa no final, espelha, sabe, amor Não perder a fé, mesmo estando muito fraco Esconte-lhe aberta a reviver os teus sonhos A percepção de vitória vai chegar Quando a miragem do pecado se apagar Tem coral gerando, o negro vem agoncivando Vem matar pesado, furador tá se formando Sai fora de ilusão Seja flexível com Jesus, pois ele é amor Sempre relevante na pureza do amor Ele tá voltando pra salvar a sua igreja Resgata a alma arrependida, não certeza Tempo não parou, pra ninguém vai descansar Esse mundo já vai fazer você gravar É queima livrada pra poder direcionar Barco navegando pela terra com Jeová Dupla honra vai gostar Dupla honra vai gostar Saga as venidas, com Jesus vai navegar Terra, amistad, céu, venha lindou a curar Almas e caramba, Jesus Cristo ama Vida sem destino, Jesus vai direcionar Leve sua luz, pois o tempo não tá chegando Larga nessa vida, coração evaporando Nesse mundo tão, hoje tão alucinado Vida rotineira tá ficando em bagaço Pernas de madeira, papada e falada Chegando no esquerdo, sempre em direção Pirata do carimbo, não tem hora pra voltar A casa abandonada, nessa vida infarria Cogita na alcança, mas pecado o domina Igual coiote preso, perde o brilho nessa vida De caminhada, solto o livro pra caçar Caçar a esperança no compasso do jato Sai fora a ilusão A água sobrevoa, sabe a hora de pousar Objetividade, não tem hora pra parar Chegue com muita fé, descobrindo a Jesus Amigo tão perfeito, responde-se, traz a luz Começo da jornada, é difícil, pode ter Mas quem não duvida, a galera não vai receber A cobra te fez isso, pecado faz comer Beber aí, mude-se, deixe mundo perecer Sai fora a ilusão Diz no coração Sempre rememente na polícia do amor Ele tá voltando Leve-se uma luz Do coração Aleluia Santo, santo é o Senhor Coração 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 Obrigado Deus seja voltado Obrigado pela oportunidade Eu preciso muito da oração dos irmãos Para levar essa luz, essa mensagem de paz e esperança Obrigado, obrigado Obrigado Obrigado, Jesus